Agora com o Particle System Snow Vamos criar alguns efeitos para ele E para a nossa Viewport, nosso cenário que criaremos Crie uma box que será o nosso plane, ou nossa base Marque como solo Crie seu Snow, seu Particle System Vá em suas configurações E altere de De Flex para Dots Altere para Triângulo Para Six Point Em Six Point Vamos aumentar o tamanho Para Cinco Agora para Onze Vamos aumentar o número de unidades de 100 para 1000 Em Render Count, nós não iremos renderizar Permaneceremos em 100 Em sua vida útil, coloque 100 A diferença do Particle System Snow é que você não tem como alterar para colocar referência em uma base geométrica Vamos em Space Warps Vamos em Space Warps Selecione em Pone Affleck Clique, arraste e crie Com um tamanho semelhante Com tamanho semelhante Com tamanho semelhante a box Perceba que a nossa neve está passando A nossa box Vamos em Materials Vamos em Materials Vamos em Diffuse Vamos em Diffuse Modify e o Vmap Vamos colocar em Box Vamos aumentar o número de repetições Para Cinco Para cada lado Vamos em Select By Name Selecione Pone Affleck Selecione Binge to Space Warps So Spray to Snow Vamos selecionar A Box Descê-la um pouco Para podermos selecionar Fazer um Binge Ao nosso Space Warps Agora Foi dado um Binge Ao nosso Space Warps Perceba que a neve está sendo refletida Em nosso Pneu Affleck Vamos descer Nosso Pneu Affleck Próximo ao Solo Para darmos mais realismo A nossa cena Vamos colocar em Space Warps Em Forces Wind Rotacionar o nosso Wind Para 90 graus Vamos em um eixo Y E também Gravit Vamos em Utilites Vamos em Edit Objects Vamos acrescentar o nosso Solo Clicar em OK Agora Vamos clicar em Binge to Space Warps Ao nosso Snow E a nossa Gravity Também ao nosso Snow Perceba que agora As partículas Além de serem refletidas No nosso Pneu Affleck Estão sofrendo a ação do vento E da gravidade Esse Particle System Snow É muito interessante Para utilizar em algum cenário No painel de modificação De nosso Particle System Snow Temos inúmeras combinações Temos inúmeras combinações Velocidade com que ele abandona O emissor Podemos colocar na velocidade Muito baixa Dando muito mais realismo Ao nosso Snow Vírgula 3 Tem um Play na Timeline Ainda Podemos fazer uma animação Vamos selecionar O nosso Box E o nosso Defletor Vamos escalá-lo De forma diferente Junto ao Snow Aproxime a gravidade Da nossa cena Para podermos trabalharmos com ele E agora Vamos perceber o movimento Perceba que a neve Colide no nosso Defletor E retorna Perceba Nesta região Agora Podemos fazer ainda Uma animação Clique em Set Key Com o nosso Space Warp Wind Selecionado Marque Auto Key Ou selecione Letra N Nesse é o teclado E vamos criar Uma movimentação Para o nosso vento Para o nosso vento Que vai ser